No ambiente só de jovens muito lindas Entrei na sala, o rádio estava ligado A emissora transmitia este meu tango Que há muitos anos por mim fora gravado Uma mocinha enlaçou-se em meus braços Me deu um beijo e jogou esse recado Me pague um uísque que direi quem fui outrora E como foi que vim parar neste pecado E como louca a bebida ela tomou Naquela mesa sua história me contou Eu fui honesta e de família muito honrada Tinha cantura e adorava as leis divinas Fui iludida pelo jovem que eu amava Me transformei numa mulher e da menina Hoje atirada neste lamação da vida Detesto o homem quando ele me abofina Os meus carinhos são falsos, meu amigo Amo a bebida e sou o dinheiro, me duvida Uma mocinha enlaçou-se em meus braços Me deu um beijo e jogou esse recado Me pague um uísque que direi quem fui outrora E como foi que vim parar neste pecado